Julho marca o início das Olimpíadas de 2024 que vão acontecer em Paris, na França, a partir do dia 26 deste mês até 11 de agosto. Essa será a 33ª edição dos Jogos Olímpicos e terá 10.500 atletas de 206 países disputando 28 esportes diferentes. Por conta de todo esse clima esportivo, a Rádio Câmara BC vai apresentar conteúdos com informações e fontes locais vinculadas ao esporte, ao mundo do esporte. E damos início à veiculação destes conteúdos aqui na nossa programação com um tema nem sempre atrelado à prática esportiva, mas que requer sempre um alerta. Na série de reportagem especial de Olho Vivo, os cuidados com a visão quando se pratica esportes, produzida pela jornalista Daniela Medeiros, o médico oftalmologista e professor do curso de Medicina da Universidade do Vale do Itajaí, o doutor Eduardo Chamas, reforça sobre a necessidade de uma maior atenção de atletas profissionais ou amadores para o cuidado com a saúde ocular. E esta mobilização informativa da Rádio Câmara BC tem o objetivo de alertar pessoas sobre a importância de se fazer um check-up nos olhos em consulta com o oftalmologista antes mesmo de começar a praticar regularmente uma atividade física. Na segunda reportagem especial da série, a jornalista Daniela Medeiros traz um aviso importante aos nadadores, adultos ou crianças, que praticam aulas de natação nas academias, em clubes ou ainda em condomínios ou residências. E também, em certos casos, em rios, lagos ou na água do mar. Todos os anos, os esportes são responsáveis por cerca de 100 mil acidentes oculares evitáveis. Estes dados são da Academia Americana de Oftalmologia. O alerta é para que seja feita uma consulta prévia com o oftalmologista para detectar problemas na visão que contraindiquem determinadas modalidades esportivas ou ainda, que apontem a melhor condição de praticar modalidades específicas e de alto contato ocular, como é o caso da natação. Cassandra Nunes Amaro é educadora física especializada em atividades aquáticas. Com vasta experiência com a piscina, a ex-atleta cita alguns danos que este esporte pode trazer para a saúde dos olhos. Nadar com os olhos abertos em água limpa não tem problema nenhum. Porém, em água suja ou contaminada, pode causar várias irritações ou até infecções oculares. Então, na água da piscina, é muito comum a gente ter grande quantidade de cloro, resíduos de terra, areia e até urina. E a água, ela é de fácil transmissão de vírus e de bactérias. O ideal é que a gente utilize óculos apropriados para a prática dos esportes aquáticos. Ao evitar o contato com a água, a gente previne inflamações da córnea e na conjuntiva, que são membranas que revestem a parte branca dos olhos e a superfície interna das pálpebras. O contato com a água e com o cloro pode causar conjuntivite e inflamação da conjuntiva, ou até a ceratite, que é uma inflamação da córnea. Tanto a conjuntivite quanto a ceratite, elas podem evoluir para a úlcera na córnea, o que pode se agravar. Acessórios que auxiliam no cuidado da saúde dos olhos precisam ter certificação e serem adquiridos em óticas específicas. Doutor Eduardo Chamas é médico oftalmologista. Ele até indica óculos de natação com grau para pessoas que precisam de óculos para enxergar. Mas, segundo relatos dos pacientes, por questões de praticidade e até mesmo de menor custo financeiro, o uso de lentes de contato descartáveis é o melhor caminho para quem pratica natação. Você usar uma lente de contato, que é o mais comum, e usar o óculos normal por cima. O ideal é que não entre água dentro do óculos. Se está entrando água dentro do óculos, ou o óculos é de baixa qualidade, ou ele não está ajustado no teu rosto, porque o certo é que o óculos de natação vede totalmente. Existem as lentes descartáveis de uso único, de uso diário. Então, o atleta vai usar só naquele período que ele está na água, ele coloca antes, ele vai fazer atividade. Uma hora depois, duas horas depois, ele vai descartar aquela lente e não reutiliza ela para uso descartável. Essa talvez seja a melhor opção. Ainda se tratando do uso de óculos para esportes aquáticos, a treinadora Cassandra Nunes Amaro alerta para o uso correto deste item, dando sempre preferência aos produtos de qualidade. Quanto aos atletas, eles geralmente utilizam aqueles óculos de natação menores, que eles ficam bem no contorno da órbita ocular, e além de usarem o equipamento muito justo, para que eles não caiam na hora da saída do bloco, ou no salto da piscina, como a gente costuma falar. Então, isso pode acarretar um outro risco. Quando o atleta usa o óculos bem ao redor da órbita ocular e muito apertado, isso faz com que o óculos crie um vácuo entre a lente e o olho. Isso causa uma sucção. Então, na hora de retirar os óculos, quando ele está muito apertado após uma competição, tem que se ter um certo cuidado para retirar o óculos, retirar o óculos devagar, porque pode, essa sucção, se ela estiver muito alta, esse vácuo, ele pode acarretar um descolamento grave da retina, ou apenas num desconforto do globo ocular. Então, a gente tem que cuidar, no caso de atleta, de alto nível principalmente, que usa o óculos bem apertado, cuidar na hora de retirar o óculos, para evitar esse desconforto, ou que provoque alguma lesão no globo ocular. Da Rádio Câmara BC, Daniela Medeiros. O ideal para quem vai praticar natação em piscinas ao ar livre, ou em mar aberto, ou rios, onde vai acontecer exposição ao sol, a recomendação é que tenham proteção contra os raios ultravioletas nas lentes, além de observar o tempo de uso e os cuidados com a higiene e conservação desses óculos. Um óculos aliado à boa prática não permite que a água tenha contato com os olhos. E amanhã vamos exibir a terceira e última reportagem da série de Olho Vivo, os cuidados com a visão quando se pratica esportes. A jornalista Daniela Medeiros vai tratar dos cuidados com os esportes ao ar livre, como, por exemplo, ciclismo, corrida e beach tênis.